Oi pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente e o nosso tema diário é o sem pensamento dessa pessoa Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Pensamento dessa pessoa no dia de hoje Mentaliza esse ser amado aí e vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Vou fazer três montinhos, você vai fazer a sua escolha e vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, marca os seus amigos Venha fazer parte da família que mais cresce Família Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Segue a gente lá no Instagram, tá gente? Arroba Enigma do Oriente também E lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2198-773-8386, tá bom gente? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Vamos ver o pensamento dessa pessoa no dia de hoje por você Deixe o seu like Bom, Pedrinha Branca, opção número 1 Pedrinha Marrom, opção 2 E a Pedrinha Preta, opção 3 Canal Enigma do Oriente, hein gente? Lembrando a vocês que de segunda a sexta Às 20h tem live lá no Instagram E todo sábado live aqui no YouTube às 4h, tá bom? Vamos lá? Vou dar continuidade para o vídeo não ficar cumprido Opção da Pedrinha Branca, opção 1 Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Bom gente, aqui essa pessoa pensou sim, tá? Essa pessoa provavelmente pensou em alguma briga que vocês tiveram, tá? Ela quer resolver essa situação, esse afastamento aí Eu vejo ela querendo uma novidade Então ela pensa em resolver essa situação Ela tem esperança de resolver, vai ser resolvido isso aí Eu vejo essa pessoa querendo um encontro com você Eu vejo movimentação amorosa aqui Ela vai querer fazer as pazes mesmo, por quê? Você não sai do pensamento dela Ela sabe que você está no caminho dela, tá? Essa pessoa, ela te idealiza muito Essa pessoa pensa muito em você Tem amor, tem sentimento Tem riquezas aqui, tá gente? Essa pessoa é uma pessoa que entende que você é a luz da vida dela Eu vejo essa pessoa pensando muito em você, tá bom? Aqui na opção número 1 Parabéns aí A pessoa pensa muito em você e ainda vai fazer contato, tá bom? Aqui está muito positivo Pedrinha Marrom, opção número 2 Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje Bom, gente Aqui na opção número 2 Essa pessoa aqui, provavelmente, a fila andou Essa pessoa, ela pensa em você sim Mas ela pensa no término que vocês tiveram Esse término trouxe muito desgaste, tá? E essa pessoa já está com uma novidade Tem alguém com essa pessoa já Não está sozinha Por quê? Ela pensa muito no término de vocês Ela pensa dessa forma Provavelmente ela tem sentimento ainda Só que o sentimento dela Está muito desgastado, tá? Então por isso ela está com uma outra pessoa Ela não está só Mas ela não tem amor por essa pessoa Ela gosta de você Ela está ficando com alguém Mas o pensamento dela está em você, tá? Não estranhe se essa pessoa retornar para a sua vida No momento não está favorável Mas futuramente quem sabe, ok? Opção 2, lida Opção número 3 Pensamento nessa pessoa Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Vamos ver Canal Enigma do Oriente Gente, aqui é o seguinte Essa pessoa pensou em você? Bom, essa pessoa pensa em você Já tem um tempo Essa pessoa tem desejo por você Mas eu vejo aqui que possivelmente é um triângulo amoroso Tem você e tem outra pessoa E isso impossibilita essa pessoa de estarem com você Mas ela pensa em você Te deseja Te acha uma pessoa bonita Formosa Linda Atraente Porém ela tem alguém Um alguém que ela nem tem um relacionamento tão bom, tá? Por isso que ela pensa tanto em você Só que essa pessoa Eu não vejo ela fazendo nada no momento Para estar com você Mas ela pensa em você Dia e noite Todas as horas ela pensa em você Você atrai muito Ela tem muito desejo em você, tá? Mas no momento ela está com uma outra pessoa Que não faz ela feliz Mas ela está nessa situação Infelizmente Esse é o Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Tchau